Fala Bitcoiners! Sinais de formação de fundo estão piscando por toda a rede Bitcoin. Será que chegamos no fundo? Ou será que desta vez vai ser diferente? É isso que eu vou tentar responder na análise on-chain desta semana. Veja aí! E não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, e já vai deixando o like aí para ajudar na divulgação da análise on-chain, tá bem? Essa semana, pessoal, o volume do Bitcoin caiu 45% e voltou a visitar aquelas regiões baixas, na região de 16, 17 bilhões. Hoje está fechando em 17,7 bilhões, o que reflete aí o medo de todo o mercado, tá bem? Eu sempre coloco aqui para vocês os suportes e resistências que eu faço através da minha análise on-chain. E veja que nós estamos aí agora descendo, certo, pessoal? E vamos rumando aí em direção ao suporte de 20.200 dólares. Se perder esse suporte, o próximo suporte estaria, então, lá na região dos 17 mil dólares. E como que está a força compradora esta semana? Bom, a força compradora, veja que ela aí, eu analiso por quatro parâmetros, o primeiro deles é o número de transações na rede, que vinha mantendo uma pequena LTA, só que ela foi quebrada essa semana aí. Então, nós saímos de 252 mil transações para 242 mil transações, uma queda aí de 4%, refletindo aí realmente a situação do mercado de urso, tá bem? O que mais que nós temos? Nós temos aí o número de endereços ativos, o número de endereços ativos também caiu essa semana, ele estava em 920 mil endereços e agora nós estamos com 852 mil endereços, uma queda aí de 7,4%. também os novos usuários, né, que são representados aí pelo número de novos endereços, também apresentaram uma queda essa semana, estava em 405 mil endereços novos e agora está fechando aí, ó, bem próximo do fundo, na ordem de 381 mil, uma queda aí de 6%. De toda a força compradora, a única que não está caindo esta semana é o hash rate, ou seja, os mineradores, né, os mineradores, depois deles terem batido a all time high em 269 hexahashes, eles viram uma queda muito grande aí no dia 17 de junho, chegando em 162 hexahashes, e essa semana eles estão aí ao redor de 200 hexahashes por segundo, hoje está em 199,7 hexahashes por segundo. Então percebam o quê? Que a força compradora não está como nós gostamos de ver, com aquelas subidas de 3, 4% e nos garante aí que nós vamos romper, vamos romper aí resistências, tá bem? Então é bem possível que a gente vá testar os suportes que eu mostrei para vocês, tá bem? O que mais? Nós temos aqui, por um lado positivo, a força vendedora. A força vendedora vem perdendo força desde o dia 30 de maio, então 30, 31 de maio, quando ela bateu a all time high de toda a história dela, agora ela vem caindo, caindo, mas nessa última semana ela se manteve estável na região de 64,9%, tá bem? O que mais? Nós temos aqui o relatório da Glassnode. E o relatório da Glassnode mostra o quê para a gente? Vai ser diferente? Está sendo diferente desta vez? Então essa é uma pergunta porque todos os indicadores aí, os macro indicadores, estão mostrando que nós estamos na baixa de todos os tempos. então sinalizando o quê? Sinalizando que nós estamos formando o fundo, tá bem? Só que nós temos a dúvida é se esta vez será diferente ou não. Essa é uma dúvida difícil de responder considerando aí o contexto macroeconômico que não pode ser deixado de lado. Aqui nessa figura nós podemos acompanhar então aí cinco modelos tentando prever o fundo do Bitcoin. Então nós temos aqui cada um em uma linha, tá bem? Então o primeiro que eu vou falar é sobre o rosa aí que é o múltiplo de Mayer vezes 0,6. O múltiplo de Mayer ele está apontando aí para um fundo de 23,380 e apenas 3,4% dos dias ele ficou abaixo deste valor e ele está exatamente neste momento abaixo. Ele esteve no bear market passado lá no Corona Crash em 2020 e também no outro bear market de 2015, em janeiro de 2015 ele também esteve abaixo aí, tá bem? Depois, quem mais nós temos? Nós temos aqui em laranja o preço realizado, esta linha em laranja. Nós também estamos abaixo dela, tá bem, pessoal? O preço realizado está em 22.500 dólares agora. Então nós estamos aí na região de 20.700 nesse exato momento. Então, obviamente, estamos abaixo dele e nós já estivemos aí 14% dos 4.300 dias de trade que existiram até hoje. Nós estivemos 14% dos dias abaixo dele, tá bem? Outro valor que a gente usa bastante é a média móvel aí semanal de 200 dias, que é esta linha em azul aí. Veja que ela já foi suporte muitas vezes e poucas vezes ela foi rompida também, tá bem? Ela esteve aqui rompida em 2020, no bear market de 2020 e também no bear market aí de 2015, janeiro de 2015. Nesses dois momentos aí e somando o momento de agora, ela só esteve aí, o preço só esteve abaixo desta média móvel 1% dos dias. Então, 40 e poucos dias apenas e ela esteve abaixo desta média móvel. O que mais nós temos? Nós temos aqui o preço balanceado, né? Então, o preço balanceado é esse aqui, ó, em verde escuro, tá bem? Esse preço daí, ele faz o preço pago menos o valor realizado. Ele agora está exatamente em 17.980. Então, ele ainda não foi rompido. Em 3% do tempo, né? Do total do tempo, ele chegou a valores abaixo dele. E, finalmente, o último modelo que eu queria falar para vocês é o Delta Price aí, que compara o preço pago com o valor que as pessoas realizaram, tá bem? Esse preço está em 15.000, essa linha roxa aqui, tá vendo? Esse preço está em 15.750 e ele nunca foi rompido em toda a história do Bitcoin até hoje. Então, quando a gente tenta falar o quê? Que a maioria dos modelos já estão chegando ao seu fundo, percebam que estão semelhantes ao que aconteceu nos dois últimos bear market, né? O bear market, tanto de 2018 quanto do de 2015. Outro fator que nós podemos utilizar para tentar saber se estamos próximo desse fundo é o reserve risk, que marca o risco de reserva. Ou seja, ele marca o comportamento dos holders. Se eles estão interessados em vender ou não, como está esse comportamento. Então, quando está muito alto, é que eles estão pouco interessados em manter aí suas reservas. Ou seja, estão vendendo seus bitcoins, tá? E quando ela está bem abaixo, significa então que eles estão com o comportamento de garantir o risco e proteger suas moedas. Então, nós estamos agora nesse indicador no all time low, né? No menor valor, numa baixa histórica aí até comparado com 2020, com o Corona Crash e também comparado com o valor aí em 2015, no bear market de 2015. Só comparado com os valores lá do começo do mercado do Bitcoin em 2011. O fluxo de dormência das moedas também aponta para algo similar. Nós observamos que nós estamos aí na all time low, na baixa histórica também. Só se compara aquele período do começo da história do Bitcoin em 2011. Nós chegamos a um valor, né? Quando se fala do fluxo de dormência, nós estamos falando. Se esse valor está alto, a dormência está baixa. Ou seja, as moedas estão sendo destruídas, estão sendo vendidas. E aqui, quando ele está bem baixo, significa que as moedas estão entrando em sono, né? Em épocas de bear market mesmo. Então, percebam que não se compara nem a 2015 e nem ao bear market de 2019, 2018, 2019. Nós estamos numa situação abaixo neste exato momento. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês como que está aí também o balanço nas exchanges. Então, veja que nós chegamos também numa baixa histórica dos últimos três anos aí, chegando em 2,38 milhões de bitcoins, somando todas as exchanges. Então, esse valor vem caindo desde 2020, né? E agora ele chegou numa mínima histórica que só vai se comparar ao período lá de 2018. Para concluir essa análise, o que podemos dizer? Apenas 0,2% de todos os dias de trade em Bitcoin até hoje estão com as circunstâncias que estamos vivendo neste exato momento que nós vivemos aí nestas duas últimas semanas. Vamos ter ainda o mês de julho difícil pela frente, mas a pergunta que não quero calar é será que desta vez vai ser diferente? Será que a macroeconomia vai mudar toda a história do Bitcoin? Deixa aí seu comentário, diga para mim o que você acha. Estamos vivendo um momento diferente ou ele vai ser similar ao que vimos nos outros bear markets? Isso é muito importante para o canal. Está bem, galera? Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de deixar o like. E, ó, tem muita gente reclamando do cabelo do professor, mas eu vou contar uma verdade para vocês. Isso aqui é uma promessa, hein? Quando acabar o bear market eu vou cortar o cabelo. Podem me cobrar, está bem? Um grande abraço aí e até a semana que vem.